Essa semana a Câmara dos Deputados aprovou, com diversas modificações, o pacote que tinha 10 medidas anticorrupção que foi apresentado pelo Ministério Público Federal. E isso provocou uma reação muito grande aqui na região, afinal foram criadas punições para juízes, promotores e procuradores. Por isso a gente resolveu trazer um especialista aqui para bater um papo com a gente e explicar um pouquinho sobre tudo isso. Quem está aqui comigo é o doutor José Roberto Sanches, ele é mestre em Direito, entre outras qualificações, também trabalha representante da ONG Transparência Brasil. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Só para a gente pontuar para quem está em casa e entender um pouquinho o cenário que a gente está se enquadrando, dos deputados federais aqui da nossa região, tivemos três, o Simval Malheiros do PTN votou a favor. Ele falou que cometeu um equívoco e queria votar contra. Ele já apresentou junto à presidência da Câmara uma declaração de retificação de voto. O deputado Fausto Pinato, do PP, votou a favor também e disse que é a favor do combate à corrupção e que votou realmente para criminalizar o abuso da autoridade por acreditar que todos devem ser tratados da maneira igual. E por fim, o único que foi contrário à decisão é o prefeito eleito de Rio Preto, que ainda está como deputado, o Edinho Araújo, do PMDB. Bom, depois desse cenário, doutor, a pergunta que fica é a seguinte. Onde que a gente está errando? O sistema político tem problemas? Os deputados que só pensam nos interesses pessoais? Ou a população que não cobre vota errado? Onde que está tentando achar o erro? É meio difícil, mas onde seria o principal motivo? Sim, os deputados estão lá porque nós os colocamos ali. Nós votamos neles e eles apenas nos representam. Então, o erro talvez esteja no voto realmente. Existem pessoas que vendem seu voto e qualquer preço que seja, que alguém pague por um voto, ele ainda é barato. Então, o voto é a nossa arma e ela deve ser usada de uma forma muito coerente, muito correta. Tem gente que não vota, tem gente que não vai às urnas no dia achando que essa responsabilidade não cabe a ele e cabe a todos nós. Então, talvez o principal errado sejamos nós mesmos. Doutor, das 10 medidas, apenas 4 foram aprovadas, as outras importantes foram tiradas aí dessa votação, foram modificadas. Quais são os reflexos disso na prática? Bom, essas medidas, elas partem de um apelo popular muito forte, com mais de 2 milhões de assinaturas. E já faz algum tempo já que toda a população está pedindo isso. O Ministério Público Federal, ele propôs 10 medidas, dessas 10, 4 foram aprovadas apenas e duas são muito importantes, que é o agravamento dos crimes de corrupção e a criminalização do Caixa 2. Ou seja, hoje, pelo menos de acordo com esse projeto, aquele que utilizar dinheiro não registrado vai ter uma pena de 2 a 5 anos. E o agravamento dos crimes de corrupção que chega até a crimes hediondos se forem mais de 10 mil salários mínimos, o prejuízo ao erário. Mas, ficaram de fora algumas medidas muito importantes também, como, por exemplo, uma forma que eu achei interessante lá, que qualquer pessoa poderia denunciar um corrupto e ser beneficiada com isso. Então, isso não vai acontecer. Existe também uma que foi retirada que era importante, ao meu ver, que era a responsabilização dos partidos políticos e uma muito importante, que era a criminalização do enriquecimento ilícito do funcionário público que praticasse a corrupção. Então, nós temos, por um lado, o agravamento do crime, por outro lado, a não criminalização do enriquecimento ilícito. Todas elas seriam muito boas, muito úteis nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Mas, como você disse, 6 delas foram retiradas e, ao meu ver, isso vai causar um impacto negativo. Doutor, teve uma interferência na harmonia entre os poderes e começou a rolar uma disputa, talvez, de interesses, de poderes. Enfim, ficou uma situação complicada ali entre todos os envolvidos, né? Sim, porque o judiciário, o legislativo e o executivo são harmônicos e devem ser, são independentes. A partir do momento que há uma restrição de atuação do judiciário por meio de uma responsabilização dessa que está aí, porque a responsabilização maior não é a criminal. A criminal é pequena, é até dois anos, é crime de pequeno potencial ofensivo. O problema é a responsabilização civil, que está disposta lá também, que o magistrado ou o procurador que tiver um processo temerário contra algum político, temerário. Isso é muito amplo. O que é temerário? Nós não sabemos o que é temerário. Então, às vezes, pode ser que alguém entenda que temerário é apenas a investigação. E a investigação é necessária no sistema democrático, no sistema democrático como nós vivemos. Já existe, sim, a responsabilização daquele que atua errado. O Estado tem que pagar dano moral, tem que indenizar aquele que foi responsabilizado, aquele que foi processado indevidamente. Não creio que seja necessário uma nova criminalização como uma forma de pressão contra as investigações. Tá certo, doutor. O nosso tempo chegou ao fim. Vamos falar muito sobre esse assunto ainda, que vai dar muito pano para a manga. Agora passa para o cenário depois da sanção do presidente Michel Temer. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos.